O vidro dá? Dá, dá. Nós vêm aí. Já pôs a tomar. É muito bem. Ai, o que é isso? Vai para o que sabe. Não. É o que é isso. Está parado também. Está parado também. Dá. Tá parado também. Ai, olha. Acho que tem números aqui. Têm calor. Já tem calor. Ótimo. Está tanto calor. Obrigado. 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 Obrigado.